E esse cavalo poderia trabalhar mais dois ou três dias do chão sem problema nenhum. Eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando. Porque a gente não constrói uma casa começando pelo telhado, a gente começa pela base. E a base tem que ser muito bem feita. Você viu que num potro que nunca tinha sido montado, você conseguir trabalhar garupa, pescoço, trabalhar a espada e pedir para dar um passo para trás com zero resistência em tudo e sem um desgaste físico dele ou meu, ele está um pouco suado pelo trabalho, óbvio. Mas ele não está cansado, a respiração dele está totalmente normal e ele está mais relaxado do que estava no início. Então a gente precisa ter muita consistência nessa base, nesse início, para evitar problema lá na frente. Eu vou negligenciar aqui, eu vou pagar a conta lá na frente. Tem gente que fala o seguinte, Ah não, isso é muita frescura e isso perde muito tempo. Aí eu pergunto o seguinte, Você quer trabalhar com um cavalo hoje e gastar, por exemplo, uma hora para trabalhar com ele aqui, ou duas ou três e fazer isso no máximo três dias? Você quer todo dia, por exemplo, que eu for colocar a célula e esse cavalo me dá trabalho e eu perco cinco, dez minutos para colocar a célula pelo resto da vida? Oito, dez, quinze anos de idade. Quer ter um cavalo que deixa para colocar embocadura ou quer ter um cavalo que pelo resto da vida te dá trabalho para colocar embocadura? A escolha é de cada um. Então quem acha que gasta muito tempo aqui, gosta de gastar tempo, pagar juros a vida inteira. Eu particularmente gosto de resolver um problema assim que ele aparece. Ou melhor, eu quero evitar que o problema aconteça. E basta trabalhar com calma, tranquilidade e respeitando o limite de cada cavalo. E aí Obrigado.